Ela tem mó cara de santinha, mas essa garota é mó safada Você pensa que ela gosta de carinho, mas ela gosta de dar uma sentada Então vai, vai mexar, vai mexar, vai mexar, joga, 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 vai, vai Ai droga Vai mexar, vai mexar, vai mexar, joga, 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 vai, vai Vai, 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 vai mexer, vai mexer na rada Ai, ai pirãe, esse é o MVG do Youtube, detalhista de moral pra modalidade da putaria Peta caralho Esse é o MVG, o bravo, o bravo do futuro, se ligou com a net Ela tem mó cara de santinha, mas essa garota é mó safada Você pensa que ela gosta de carinho, mas ela gosta de dar uma sentada Então vai, vai mexar, vai mexar, vai mexar, joga, joga, vai, vai Ai droga Vai mexer, vai mexer, vai mexer, joga, 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 vai, 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 Desceu, 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 desceu. Esse é o MVDG, o brabo, o brabo do Youtube, se ligou com a médica?